Direto da redação Jovem Pan, Pan News. O último bonitinho epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Paraná registra sete óbitos por dengue no estado. São cinco mortes a mais do que informados na semana anterior. O número de casos confirmados aumentou em 3.264, passou de 7.618 para 10.882 confirmações. Um aumento de 42,82% em relação à semana anterior. São 198 municípios com casos confirmados para a doença. E lembrando, Paulo, que a Jovem Pan está entrando com uma campanha da dengue, contra a dengue. Exato. A partir de hoje? Sim. A partir de hoje, então, a Jovem Pan também entra nessa luta contra o mosquito da dengue. Você tem que ficar bem atento aí. Para o seu quintal, Aguinaldo, e parece que isso é como direção defensiva. Você tem que cuidar do seu e cuidar de quem vem na direção contrária sempre. Porque se a gente manter o que vem acontecendo com a dengue, cada vez os índices são piores. Porque os invernos não são tão rigorosos mais aqui na nossa região. A época de calor, bastante chuva. E aí a gente desemboca, como diria o meu pai, numa situação complicada. Vai se alastrando e o mosquito vai ficando mais forte. Tanto é que o fumacê, a Secretaria de Saúde Estadual, já mencionou até que não tem condições. Não está resolvendo nada. Locais onde foram aplicados, a infestação continuou, até aumentou. O mosquito está imune, o fumacê. Exatamente, ele vai se adaptando ao veneno, ele cheira aquilo ali, fica doidão, mas não mata ele. E o Ministério da Saúde está já em processo de disponibilizar um outro tipo de veneno. Porque há mutação, o mosquito, como às vezes qualquer doença que você vai combatendo, ele se acostuma com aquilo. E o Ministério só deve liberar no final, meados de fevereiro do próximo mês, esse novo tipo fumacê. Porque esse que nós já conhecemos, já tínhamos, a própria Secretaria de Saúde disse que não tem resolvido. Então é buscando, desde novas tecnologias, para acabar com esse mal aí, que a gente se fala, é uma coisa tão simples. Mas a melhor alternativa é cuidar do quintal ainda, não deixar água em lugar nenhum ali. Exatamente, porque aí você não dá brecha para o bicho literalmente se criar. Exatamente. Então é, temos que fazer a nossa parte.